Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Mereço ser muito amado. Deus me fez para ser amado. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Pai. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Sim.